Galera, no vídeo de hoje nós vamos começar a instalação do modelo 2021 dentro do Playstation 1 de 1994. No vídeo de ontem nós desmontamos ele inteiro e ele está aqui, vazio, só as carcaças na minha mão e nós precisamos instalar um circuito mais moderno aqui dentro, fazer todas as ligações, como vamos fazer o botão de power funcionar, as conexões frontais aqui que agora vai ser USB, conexão HDMI, como isso vai funcionar também, energia. Precisamos montar tudo aqui dentro para fazer essa belezinha funcionar e rodar os jogos de Playstation 1, mas em um circuito bem mais moderno, com interfaces mais modernas, para a gente conectar na nossa TV mais moderna. Então deixa o like para fortalecer que isso ajuda demais a gente e já comenta aí embaixo se você sonha em ter um Playstation 1 2021. Vamos começar a montagem, bora que tem bastante trabalho pela frente. Galera, este vídeo está sendo patrocinado por World of Warships, um jogo de batalha naval gratuito para computador que você já pode baixar com seus brothers e fazer parte dos mais de 44 milhões de jogadores. Nesse game você escolhe um entre os mais de 400 navios disponíveis, que são navios inspirados em guerras navais de verdade. Então se você gosta de explosões, ver o circo pegar fogo é o game correto. Você consegue escolher entre um contra-torpedeiro, um encoraçado ou até mesmo um porta-avião, que é o navio responsável por controlar aviões e fazer ataques nos seus adversários usando torpedos, armas antiaéreas ou até mesmo usar uma cortina de fumaça para você sair tranquilinho caso as coisas estiverem dando errado ou fazer uma investida surpresa e destruir e explodir o seu inimigo. Dentro do game existem navios de nacionalidades diferentes. Temos duas brasileiras, que é o Almirante Abreu e o Juruá. Dois navios para você escolher caso você queira representar a nacionalidade brasileira. Acesse o primeiro link na descrição, faça o download com seus amigos e se registre usando o código ESTRONDO agora. Mas use o código para você ganhar o navio Almirante Abreu já com a camuflagem da Ordem e Progresso, mais 20 camuflagens brasileiras disponíveis para você colocar nos seus outros navios, 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos para usar como quiser. Então acesse o primeiro link na descrição. Valeu World of Warships, valeu galera e agora voltamos para o vídeo. Galera, então vamos lá, vamos começar aqui as nossas modificações. Eu tenho que fazer a parte de alimentação do Raspberry Pi, que vai ligar ele, né? Onde eu vou prender o Raspberry Pi e todas as conexões, USB, HDMI e também o acabamento para essas conexões. Eu vou remover os painéis originais e eu vou ter que pôr painéis impressos em 3D. Tanto para USB aqui na parte frontal, né? Aqui na parte da frente tinha aquela conexão do Memory Card e tal. Vai virar tudo USB, então eu preciso fazer esse novo plate. Eu vou começar pela alimentação, pela parte de energia. Eu vou substituir essa fonte interna do console original por uma fonte bem mais simples, que é essa aqui que eu comprei. É uma fonte 5 volts, ela converte alta tensão da tomada para uma corrente contínua em 5 volts para trabalhar o nosso Raspberry Pi, para ele ligar, porque o Raspberry Pi trabalha em 5 volts. Esse circuito todo aqui, ele é bem antigo, ele nem é bivolt, ele só funciona em 110. Eu vou eliminar tudo isso, eu só vou roubar aqui alguns componentes que eu vou precisar, como por exemplo esse botão liga-desliga, o LED que está aqui na parte frontal e alguns resistores, porque eu não tenho aqui, então eu vou roubar desse circuito. Mas é isso, vamos começar fazendo a parte de alimentação. No decorrer do processo eu vou mostrando como tudo vai acontecer. Bora lá! Bom, agora eu imprimi em 3D aqui um acabamento para o plug P4, que é esse plug de energia. Ele vai ser colocado aqui nessa posição, porque agora a nossa conexão de energia vai ser através dessa fonte de alimentação. Essa fonte aqui, ela é conectada nesse plug P4, dessa forma aqui. E aí, toda a conexão de energia vem através desse plug. Aqui eu vou colocar dois fios que vai ir lá para dentro, lá no Raspberry Pi e tudo mais. Então agora eu vou prender esse acabamento aqui, para a gente já conseguir prender os fios aqui. Mas acho que vai dar bem boa agora. Vamos ver. Ficou bem legal o conector, ó. Presta certinho. Impressora 3D dá para fazer qualquer coisa, mano. Ó galera, fiz uma conexão bem simples aqui. Ele vai vir desse adaptador P4 aqui na entrada. Ele vai passar por um switch, que é o próprio que eu peguei emprestado do original do Play. E ele vai para uma porta USB que está soldado aqui. Na porta USB, eu vou conectar um cabo USB com a outra ponta tipo C, que vai no Raspberry Pi. Na teoria, isso deve ligar quando eu conectar a fonte de alimentação na tomada e aqui na entrada do nosso Play 1. Vou pegar fogo também. Mas acho que pegar fogo não vai acontecer, não. Pronto, conectei. Agora eu vou apertar o switch e vamos ver se vai ligar. Ligou o Raspberry Pi, moleque. Era isso que eu precisava. Se eu apertar de novo, corta o Raspberry Pi. Tá perfeito. Agora eu vou prender esse circuito aqui. Aqui é a nossa entrada de energia. Substituir tudo isso por três pinos aqui. Três dispositivos bem simplificados. Ótimo. Tá funcionando. Como vocês viram, a parte elétrica aqui vai funcionar. Eu preciso organizar os cabos, prender o switch ainda. Mas tá funcionando, tá tranquilo. Agora vamos pra parte frontal, ó. Eu tenho mais alguns suportes aqui, que são os suportes de HDMI, de USB. Esse suporte eu imprimi. E ele é uma réplica do suporte original. O suporte original tá até aqui, ó. Esse daqui era o suporte que tinha o Memor Card e tal. Então eu tentei replicar o desenho, imprimi na impressora 3D. E agora ele faz o acabamento aqui pra colocação de quatro portas USB. Vamos ver, vamos encaixar ele bonitinho aqui. Assim. Tá vendo, Rafa? Fica legal, né? Fica bem legal. Essas portas USBs, elas vão servir pra controles no Retropie, que vai ser o dispositivo que nós vamos instalar dentro do Raspberry Pi daqui a pouco. Ele permite colocar até quatro controles. No meu caso, eu vou por dois controles. E aí eu tenho conexão de pendrive, caso eu queira colocar jogos e tal. Então é mais tranquilo. Bom, eu vou fazer agora essa conexão, por quê? Eu preciso colar aqui, né, as USBs. As USBs vão ficar dessa forma. Então eu vou colar agora os cabos USB aqui e vamos conectar no Raspberry Pi e depois prender ele. E aí vamos fazendo as mesmas coisas para o HDMI traseiro, também para conexão de áudio. Vamos fazer tudo isso. Tem bastante trabalho. Vamos lá. Ó, galera, já coloquei aqui as portas frontais, dei uma leve organizada nos fios ali. E também, na teoria, o nosso botão também está funcionando. Eu vou colocar aqui a fonte, ainda não está ligando o Raspberry Pi, porque não está com o cabo conectado nele. Mas eu quero ver se o LED aqui vai acender. Ah, moleque! Dá para ver na câmera, Rafa? Muito da hora, mano. Muito da hora. Aqui atrás nós temos uma fonte bem simples, algo bem original, padrão Sony de qualidade. Não diria que é um padrão Sony, mas ficou bem legal. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Preciso conectar o cabo de energia do Raspberry Pi, vou organizar ele aqui. Depois eu preciso pôr o adaptador micro HDMI para HDMI, que vai ficar aqui na parte traseira também. O de áudio. E, Rafa, você quer pôr o de internet também? Faz o acabamento, né? Ó, eu tenho aqui o painel do HDMI e esse daqui é o de áudio junto com o de rede. Eu não preciso de rede, porque esse Raspberry Pi, ele tem Wi-Fi. Se fosse um Raspberry Pi 3, que também roda jogos de Play 1, precisaria do cabo de rede. Mas eu vou pôr só para manter o padrão de tampas atrás, para tudo ficar como se tivesse atualizado ele inteiro, tá ligado? Então eu vou fazer isso agora. Aê. Esse é o HDMI. Ele é um micro HDMI, que vai conectado aqui no Raspberry Pi. Eu vou conectar ele aqui agora. E aí ele vai se tornar um HDMI fêmea. E aí eu consigo conectar um HDMI macho aqui e na televisão. E aí vai ficar lindo, porque é padrão, mano. Oficial. Deixar ele aqui, eu vou parafusar ele agora aqui. E aí ele vai ficar aqui na parte traseira dessa forma. Tá vendo? Vai ficar bem legal. Vamos parafusar agora. Galera, finalizei tudo por aqui. Já estão todas as conexões feitas, né? As quatro USBs frontais. Na parte traseira temos a conexão de energia, o HDMI, o cabo de rede e o áudio. Bom, agora, antes de eu fechar tudo aqui, antes de eu colocar a carenagem aqui em cima, eu vou para o meu computador usar esse micro SD card. E eu vou instalar, na verdade, nesse SD card, o Retropie. Retropie é um sistema que vai iniciar o nosso Raspberry Pi. O Retropie, ele é capaz de rodar qualquer jogo de emuladores e consoles antigos. Então, se a gente quiser rodar o Nintendo 64, PS2, PS1, é só a gente instalar a biblioteca de acordo com cada console dentro do Retropie. E aí o Retropie vai conseguir inicializar o game, beleza? Então nós vamos agora fazer a instalação do Retropie e depois voltamos com tudo ligado. Vou conectar o cartão de memória no Raspberry Pi e vou ligar o meu console. Configuração de controle e tudo mais é um segundo passo e é mais tranquilo. Vamos lá agora para o meu PC. Bom, galera, Retropie instalado. Já subiu aqui no meu Play 1 de 2021. Eu já fiz também a instalação da biblioteca para a Playstation. Então ela vai entender ali que os jogos são de Playstation. Eu extraí dos meus jogos originais as ROMs dos jogos que eu tinha, né? E nós conseguimos passar para o Raspberry Pi esses jogos de algumas formas diferentes. Você pode deixar as ROMs dos seus jogos originais num pendrive, por exemplo, e conectar aqui no USB. Mas no meu caso, como o meu Raspberry Pi está na minha rede, eu consigo ir lá no meu computador onde eu extraí a ROM do jogo original e passar através de rede para cá. Então é muito mais prático. Vou conectar agora um controle USB universal, bem simples. E nós conseguimos fazer a configuração dos botões de forma bem intuitiva, porque ele já está pedindo aqui para eu conectar um controle, porque ele não identificou nenhum. Então bora lá fazer a configuração e jogar um gamezinho, um Play 1, mano. Só que agora ligado no HDMI e com controle USB. E aí E aí E aí E aí E aí Rafa, vamos aproveitar pra fazer a finalização do vídeo aqui, logo no começo do mapa, porque depois que eu começar a jogar, moleque, eu vou longe, hein? Isso é muito ruim, mano. Não tem nem mais leitor ali. Se você abrir a tampa desse videogame, ali dentro tem o Raspberry Pi, serve até como refrigeração pra ele, porque as ventoinhas ficam ali em cima. E é legal porque a gente consegue colocar qualquer tipo de controle. Se eu conectar qualquer controle USB, pelo software RetroPie, eu configuro o controle e funciona de boa. Entrada HDMI, a entrada de conexão de energia também é bem simplificada. Pra passar os jogos também é bem legal, porque nós conseguimos passar os jogos através de rede. Então eu extraí a ROM do CD original lá no meu PC, eu mando através de rede para o Raspberry Pi que tá no meu Wi-Fi. Ou então coloco as ROMs num pendrive e conecto ali na USB. Isso é muito louco. A única coisa que eu percebi no projeto, Rafa, é que aqui em cima, não sei se você já percebeu quando você tava capturando as imagens, ó, fica esse raiozinho, tá vendo? Esse raiozinho significa que o Raspberry Pi tá me falando assim, olha, tá faltando corrente aqui, tá faltando energia, você precisaria colocar uma fonte mais forte. Se fosse um Raspberry Pi 3, não teria problema. Como é o 4 e eu coloquei uma fonte de 5 volts 2 amperes, ela é um pouco fraca. O ideal seria uma fonte de pelo menos 5 volts e 3 amperes, mas eu não tinha essa fonte aqui. Não é um problema, funciona normal, mas se fosse uma fonte de 3 amperes, esse aviso sairia daqui. E tem um outro ponto, o jogo é desenvolvido em 4 por 3, né, nas TVs de tubo e tal, e aí fica essa margem aqui. Até tem como esticar, existem emuladores que esticam os jogos, né, pra poder caber em TVs, TVs wide e tudo mais. Só que, mano, fica ruim porque o jogo fica todo esticadão, não fica legal, então é melhor manter a proporção e você conseguir jogar na sua TV através do HDMI. Mano, se você curtiu, deixa o like pra fortalecer e eu queria fazer uma perguntinha pra galera. Rafa, eu gostei desse projeto e eu queria fazer uma outra versão, uma versão do PS1 portátil ou o PS1 que roda jogos de Playstation 5, mano. O portátil seria colocar uma tela ali, talvez aqui dentro do gravador, e a hora que a gente abrir ter um visor pra jogar portátil, não precisar nem de TV. E o outro seria esse Playstation 1 rodando jogos de Playstation 5, mano. Só que aí que tá, a galera tem que fortalecer no like pra ajudar a gente também, né. A gente vai fazer uma parada da hora, vocês tem que fortalecer a gente no like. Então, deixa o like pra fortalecer, que mano, se tiver muito like eu vou fazer o PS1 que roda jogos de Playstation 5, fechou? Deixa o like, se inscreva no canal pra gente crescer e conseguir trazer mais conteúdos como esse. Compartilha esse vídeo com seu brother, já aproveita pra chamar aquele brother que você não fala há um tempo, que vocês jogavam Playstation 1 juntos e tal. Manda pra ele, isso ajuda a gente também. E é nóis, galera. Espero que vocês tenham curtido e agora eu vou jogar meu Metal Slug. Não me enche o saco, Rafa. O vídeo tá gravado, hein, mano. Tá gravado e agora é minha vez de jogar o joguinho aqui relaxado, hein. Vou jogar o Metal Slug de boa, que eu sou muito bom nesse jogo, mano. E o Metal Slug não é FPS, tá, gente? É verdade. Pô, mas é um jogo de tiro, vai. E aí E aí